E na hora de dormir no meio do mar? Essa é uma coisa que é bem diferente já, né? Com um barco, a vela... Aqui eu era um rei, porque aqui eu ia dormir, dormia oito horas, que nem um príncipe lá no meio do Atlântico, balançando nas ondas. Aqui no veleiro, não. O barco está sempre andando na performance máxima. Então, o máximo que você pode dormir é 50 minutos, 45, nunca mais do que isso. E não pode abaixar as velas e deixar ele meio bobo? Você não consegue. O barco começa a balançar, vai quebrar a retranca, rasgar pano. Vai dar tudo errado. O barco sempre está preso no vento. Tá. E aí você acaba... Espetador de cozinha daquele de 50 minutos, no ovo. Você vira e a cada 45, 50 minutos... Tem que dar uma corrigida na vela, ver se está tudo... Tem que olhar, ver se está tudo em ordem. Mas eu fiz coisas legais no barco. Por exemplo, eu fiz uma cama na parte elevada do barco, onde eu botava um travesseiro maior e por entre os pés, as botas, porque você tem que dormir de bota, você nunca tira as botas. Nossa! Porque o barco está sempre inclinado e balançando. Por entre os pés, eu enxergava a proa. Enxergava o mar. Tá. E isso é uma coisa que normalmente nenhum veleiro de regata tem. Você não consegue ir da cama ver o mar. Então, você já ficava um pouco mais tranquilo que você já dava para dar uma... É, porque não tinha trânsito, mas tinha gelo. Sempre tinha gelo. Não, tá. Não tinha pensado, não lembrava disso. É, tem... Depois, quando eu fiz a volta... Você bater no gelo é o Titanic. Ele vai, rasga o barco na hora. E o pior é que você tem que ver se o mar está agitado ou não. Se tem espuma branca, porque você confunde o branco da espuma das ondas com o branco dos pequenos gelos. E os pequenos gelos do tamanho dessa casa, por exemplo... Ah, esse é o pequeno. Esse é o pequeno. Ele fica um metro e meio, dois metros para fora d'água. Se você tem ondas de dez metros, você não vê ele oitenta por cento do tempo. E se bater num desses, também já era. Tá. Os grandes gelos são assustadores, mas são tabulares, são planos em cima e são lindos de ver. É como se fosse um continente ali, né? Você não vai deixar de ver. É, uma ilha, o radar lê, você vê... E esse era o maior risco na viagem? Os gelos pequenos, que a gente chama de brash ice, que é um gelo quebradinho, assim, porque eles ficavam em vidro. E o gelo velho também. O gelo velho vai perdendo o ar e deixa de ficar branco e fica transparente. Ah, que fica aquele gelo bonitão, azulado. Nenhum de morrer, mas você só vê ele quando... Você não vê. E você não bateu nenhuma vez? Nenhuma vez. Caramba! E não tem um instrumento hoje, assim, um radar de gelo? A gente tentou fazer um radar térmico, mas o problema é a altura... Como o mar ali é muito agitado, as ondas são muito altas e o gelo fica escondido entre as ondas. Então... Não adianta nada também, você vai detectar a onda. Então você tem que fazer uma espécie de previsão matemática, assim. Estou vendo 15 gelos por hora. Opa, aumentou para 25 por hora. Ah, vou encolher o espaço de sono. Opa, faz dois dias, nenhum gelo. Ah, está mais tranquilo. Então você vai fazendo uma espécie de tabela estatística para saber quanto é que você vai dormir. E você que se autodetermina no período de maior ou menor de sono. E de vez em quando você acordava e estava mirado num bloco de gelo? Eu tive um episódio assustador, porque tem dois sistemas para poder dormir. Ou um piloto eletrônico que mantém o barco num rumo magnético ou verdadeiro. E tem um sistema mecânico que mantém o barco num ângulo com o vento. Tá, e aí se o vento mudar, ele muda o rumo. Exatamente. O problema desse sistema, que eu gosto mais do leme de vento, é que ele não consome energia nenhuma. E tem uma ciclística mais ou menos complexa, mas simples que funciona. E, por sorte, eu estava com o leme de vento, o sistema mecânico. Esse sistema, se o vento mudar um grau, o barco muda um grau. Então esse é o problema. Se eu dormir demais, o vento inverter... Você volta para trás. Você voltou. Que droga, voltei a noite inteira para trás. E um dia eu estava... Eu perdi a hora, dormi uma hora e meia, duas horas, estava muito cansado. Quando acordei assustado, falei, nossa senhora, passou da hora. Aí eu olhei na frente e falei, ufa, que bom que não tem nenhum gelo à vista. Quando eu olhei para trás, tinha um iceberg de uns 600 metros de largura na popa do barco. Você tinha passado por... Ah, o leme desviou você do iceberg. 50 metros de altura. Então, de algum jeito, o vento desviou e ele foi desviando junto com o vento. Eu fiquei tão... E esses icebergs têm uma parede, às vezes, negativa, assim, porque o mar vai... E aquele risco de cair um pedaço. E aí eu fiquei confuso, porque eu falei, meu Deus, eu atravessei pelo meio do gelo. Será que eu estou sonhando? E depois eu entendi o que tinha acontecido. Quando eu cheguei na parede, 50 metros de parede, o vento deflete na parede. Eu devo ter passado a poucos metros do paredão de gelo, aquelas ondas estourando no gelo. E o barco foi fazendo a volta... No gelo. Comandado pelo leme de vento, mantendo o ângulo com o vento. Porque o vento vira também. O vento não faz por cima dele. E quando passou do gelo, aí eu voltei para o rumo original. E só foi descobrido depois que eu já tinha passado. Depois que eu já tinha acordado. Quer dizer, eu dormindo, contornei. E aí eu falei, não, vou apertar ainda mais os minutos de som. E aí E aí E aí E aí E aí